Ação da bomba Início da rodada Ação da bomba 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 Fica parado. Bomba plantada. Bomba desarmada. Descenda os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Comprão Mostrafo, bomba. Ficar noeste. Opair ininta-feature. Flava ininta-feature. Foi um nao... Granada! 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 Lançando o granada! 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 uma nova plantada bomba desarmada rodada bem-sucedida descendo os locais de instalação da bomba início da rodada danada 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 and danada E aí Aguenta aí cara, eu vou te ajudar. Obrigado por você. Obrigado pela ajuda. Ele é a bumbá. Vamos! De jeito nenhum. Descubra! 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 Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida! Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada Granada! Início da rodada O inimigo eliminou nossa equipe Defenda os locais de instalação da bomba Início da rodada Início da rodada Início da rodada Início da rodada Equipe foi eliminada Perdemos a rodada Plancha a bomba Início da rodada Início da rodada Início da rodada Início da rodada Lançando granada Início da rodada Início da rodada Bomba adquirida Granada Início da rodada Início da rodada Técnico! Bomba plantada. Técnico! Técnico! Vencemos a rodada! Equipe inimiga eliminada! Prepare a bomba! Início da rodada! Bomba adquirida! Granada! Granada! Técnico! 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 Equipe inimiga eliminada! Rodada bem sucedida! Técnico! Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos! Técnico! 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 Bomba adquirida! Técnico! 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 Bomba plantada. Perdemos a rodada, a bomba foi desarmada. Prepare a bomba. Início da bomba adquirida. Reagrupar! Comigo! Granada! Lançando a granada! Granada! Lançando a granada! Bomba plantada. Granada! Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Comigo! 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 Comigo!